Bom, Zé, essa banana, esse doce de banana aí ficou bom, rapaz. Olha, gente, ficou horrível a cor. Mas a bichinha tá boa. Não tá ruim, tá chique demais, André. Mas olha, gente, a cor. Mas você não faz mais aí, não, viu, André? Por que que não pode fazer doce de banana, Zé? Não, não, André. É que você botar o leite, o leite fica preto. É. É? É, é por causa que ela é de ferro. Isso aí é ferro. Mas por que que a carne não fica escura? Que eu fiz o fogo ali. A gordura segura. A gordura. Ah, entendi. Tá gostoso, Tianinho. É? Isso aí, ó. Isso aí não é de lavar com água, não. Passa água aí, ó. Tem uma panela de gordura ali, de gordura e pouco. Você acabou de usar? Pra não enferrujar. Bendura ela, não, não pode fazer, não. Mas... Lameia tudo de gordura. Mas agora... Que o ferrui, ele vem mago. Hum, entendi. Ele gana, a gordura não deixa ele secar. Mas agora, a gente tem que porar, deixar esfriar, por água, limpar ela e depois passar o óleo. Porque... Bendura ela primeiro, passar o óleo. É, porque a banana é doce. Tem que tirar. O açúcar corrói. Vamos pegar aqui, André? Tirar isso aqui daqui? Ô, Sôze. Onde que tá aquela jabuticaba que vocês mostraram lá? Que eu tô plantando. Ixi. Ah, não. Ela quer ver o... O na água. O na água. Que eu tô plantou. Eu tô na água. Tá aqui perto do pé de banana aqui. Tá no milho ali. Quer ir lá ver? Alguém vai dar a chupar a jabuticaba? Vi, vi. Vamos ali que eu mostro o senhor. O que que o homem falou? O negócio da jabuticaba lá mesmo? Ele disse que não dá nada. Aí o Zé respondeu pra ele que ali nasce até banana. Aí você pendurou uma banana. Sem banana lá. Aí pedrava mesmo? É. Aí pedrava. Não, não, só o jabuticaba. Qual começou a banana? Se pedrava aí é papo furado. O homem, né? As maniva aí de mandioca encomendada da Europa. Essa veio lá do CSA. Sábado eu estive lá, seu Zé. Sábado eu fui lá. Lá no Bardi. Fui arrancar a Kombi dele que tava encalhada lá no meio do brejo. Come? Marrei uma corda aqui. É uma branca, né? É. Eu tô com filme aqui, arranquei o bicho. Arrancou? Aqui, André. Vou passar aí você vai ver que coisa... Fala, senhor. O senhor que puxou com... O senhor que puxou com jipe? Puxou com jipe. Puxei com jipe. Puxei com jipe, tá vendo? O que, amor? Ó. Puxou com a Kombi do Valdir. Ah, encalhou a Kombi do Valdir lá. Nossa, calhou. Tá muito calmo, né? Tá vendo o Victor? Victor, sítio e colégio. Tá vendo? Esse aqui, André. Ó. Vou pôr pra filmar. Ó, manda pra mim depois. É melhor que o seu manário eu vou usar. Isso. Ó, eu corri lá e pus o... Não tinha ninguém pra filmar. A Kombi do Valdir, você vai assistir aí, pô. Viu? Vou botar o vídeo depois pra você ver. Não dá nem graça. Foi uma L200 tirada. Patilhona, tirou. Ó, de bola. Falei, Valdir, deixa eu ir puxado aí. Ó. Tá falando que o bicho de lá é que nem aí. Ó. Ah, saiu quase. Você viu, Zé? A rodinha que eu consegui pra você. Tá encostado o seu arroz. Tem bastante, viu? Você põe deitadinha também? Manda pra mim. É. Manda que depois eu ponho ele o original, entendeu? Se for em pé, razoável. Se for deitada, dá pra mim. Se você tiver algumas coisas e ela quiser mandar pra mim também, eu ponho, Zé? É. Dá bem mais, ele fala. Dá bem mais. Se eu quiser mandar alguns vídeos aí também que você fez lá, eu ponho aqui. É que eu tirei... Eu tô no fim. Eu fiz. Eu preciso isso aqui. É. Se você tiver aí, você manda. Mas aí, quando tiver mais, ele avisa. É que ele arranca e já replanta. Ele deu pra nós. E aí, eu vou plantar essa, né? Planta. Você falou que tem que preparar a terra pra plantar essas manívas aí. Mas ela aguenta quanto tempo aí? Oi? Ela aguenta quanto tempo aí? Se souber trabalhar com ela, ela tem que pedir. Só não. Por isso que ele também pediu pra mim deixar grande, porque aí ela não desentrada. Ele falou, não corta pequenininho, deixa grande com você e o Zé até levar. Eu vou furar o saco embaixo. E ir molhando. Não, enfiar no barro. Ah, também ele falou isso. Você que tem conhecimento, quantos pés de mandioca vai dar aí, Zé? Nossa, sei. Ele dá uns duzentos pés. Tem que apisar muita coisa. Dá um cento e pouco. Porque ele vai pôr pequenininha, não vai pôr em pé. Em pé, em pé vai dar menos, né, Zé? Dá menos. É, agora se cortar assim, ó, ele falou um palmo e meio, duas cruz assim. É, eu cruzo. Dá aqui uma cento, tem cento e cinquenta. Tá cheio, Zé. Até no... Vai ter mandioca pra nós. É, aqui assim, né? Cinco guias, cinco guias tá bom demais. Assim, ó. É. Cinco guias tá bom demais. Põe ela assim. É. Põe. Deitado. E brota logo, viu? As dele tá lindas, ó. Você vê? Esse tamanho. Eu não trouxe... Colhemos quiaba ali agora. Colheu? Uma bacia boa, Zé. Mais de meio quilo, hein? Ó. Colhemos ali uma bacia boa. Vinte e cinco guias o quilo, Zé. Trinta. Trinta, vinte e cinco quilo. Hã? Há vinte e cinco, trinta o quilo. Tá vinte, né? Tá muito, cara. Diz quando acha tudo bom. Ah, ela tem saladinha. Vem quilo. Você perguntou pra mim porque eu tava batendo as varas, né? Hoje você tá de forca na cozinha? Ah, falei pra Sarah. Hoje eu não quero ver a cozinha. Ah, Sarah não gosta de aparecer, pô, mas tá fazendo a comida pra nós lá. Tá gravando. Tá pensando o quê? Tá gravando? Ah. Mandou o vídeo lá, Zé? Mandei. Deixa eu pôrre no bairro. Ah, querido. Ô, seu Zé, foi o aniversário do seu Carlos ontem. Parabéns. Ah. Muitos anos de vídeo, saúde. Eu vou pensar o que que eu vou dar de presente pra você. Ah, serviço. Se ele falou que vai pensar, o negócio é bom, hein? Uma hora tá pra carpir. Um pasto pra roçar. Uma inchada. No meio do carrapato. Do carrapato. O morão pra partir. Machado pra trabalhar. Não, eu vou dar um presente pro senhor. Eu mesmo não sei o que que eu vou dar. Se eu tratar de tudo, eu vou pensar. Mas se eu tratar, eu vou cumprir. Olha, o Zé falou, filho. O Zé de palavra. O Zé de palavra. E se ele tivesse um boi, aquele dava um boi pra mim. Se você não dava um boi. O senhor tem boi pra mim, pra você fazer, seu Zé. Até eu comi um pedaço. O Zé, o senhor deu um boi pra muita gente. O senhor vendeu pra muita gente e não pagou sem. Então é mesmo que você tivesse dado. O boi é, é da gíria. O senhor deu boi pros caras. O André, põe essa fusqueta na sombra, meu. O André. Aí ele, na tarde, ele, aí a sombra já alivia. Vou apurar um tanto assim. Aí, seu Zé. Os quentinhos. Vou apurar assim, meu pé dele no barro. Ô, seu Zé, o senhor dava um boi pro cara, mas ia comer com ele na casa dele. Levava uma vida. Não ia nada. Não ia comer sozinho. Ele não come carne de boi, né? O senhor não come carne de gado. O que o senhor acha da salsicha? A salsicha ainda come, sabe o que? Aquele é pra gente, digo. Eu tô falando que ele põe jornal junto pra moer, seu Zé. Diz que ali mói tudo, né, Zé. Cabeça do porco. Jornal. Diz que pega a cabeça do porco, mói pra fazer aquilo ali. Livro velho. Essas livros que os caras não servem mais nada. Aí tem salsicha de frango. E tem outra salsicha que não é de frango. Faz diferença, né? Não, eu vou te falar, eu como salsicha. Você comia aquela salsicha que vinha na latinha antigamente, você lembra? Mesmo. Você também comeu, seguidor. Antigamente, na década de 80, 70, salsicha vinha na latinha, não vinha? Vinha. Vinha até branca, né, seu Zé. Ui, malha. Aquela era boa. Boa. Conserva, né? Aquela era melhor, aquela era a melhor que a de hoje. Que nem a sardinha em lata, né, seu Zé. Isso não acabou nunca, né? Como é que chamava aquele negócio? Eu comprei direto aqui lá. Zé, como é que chamava aquele negócio que a gente girava assim, a latinha abrindo? É uma... Não tem aí daqui lá. Como é que chamava aqui lá? Lata de fiambrada tinha aqui lá, você ia cortando, né? É uma carne, é um negócio... Sacarroia! Não, mas na própria lata. É uma carne que eu tô falando. Ah, aqui tinha uma manilha, você ia virar e ia abrindo a lata. E aí saiu um negócio assim, ó. Meu pai fritava aqui lá. Sabe como é que chama aquilo lá? Pô, a latinha era preta, seu cara. Era preta com uma propaganda azul, pô. Não é que pegava e cortava assim, fritava. Meu pai fritava aquilo lá. Parecia um patê. Eu comia até valorosa. Ah, aquilo lá não era salsicha. Como é que chama? Não, eu sei, não é, mas aquilo lá... Filtrada. Eu comia muito aquilo lá. Você lembra da valorosa? Eu não sei o que é, era um creme, né? É um creme. Que nem salsicha. Meu pai fritava aquilo lá. Lembra da valorosa? Lembro. Como é que é a valorosa? A valorosa é que tem valor, seu Zé. Hã? Valorosa. O senhor tá falando valorosa, o que é que é? Sardinha? Não. É uma gordura... É uma gordura de cozinhar. Não, essa eu não conheço. Não, essa eu não conheço. De cozinhar. Não, essa eu não conheço. Banha, né? Banha, é. É uma lata redonda, assim, de dois... Ah, eu lembro dessa lata, mas não lembro o nome. É valorosa. Tinha um coqueiro. Aquilo se chama uma fiambrada. Hã? Não, é outra coisa. Fiambrada. Tinha um coqueiro desenhado. E eu, uma vez, ia trabalhar com a pessoa, chegava na casa, ele tomava um café de garapa, e quando eu via aquela lata, eu ia embora pra casa. A valorosa, a banha dela, era resto de coco. Era resto de coco. Uma comida ruim. Era tão ruim que o arroz rachava tudo, virava aquela cruz, assim, ó. Os caras faziam óleo com o coco, né, Sozé? O coco tem... Mas tem que ser coisa boa, né? E eu fui trabalhar pra três caras. Um... Chamava Saúl. O irmão do Guiné que liberou um dinheiro no banco, pra mim, lá do... Saúl era libanês, Sozé. Libanês ou turco? Oi? Esse nome é de turco, libanês... Libanês. Ah! Saúl é nome bíblico. É. Saúl. Saúl, rei Saúl. Lembra? Salomão ou Saúl. É. Então... Saúl era... O Saúl, eu fui trabalhar com o Saúl. Fui cortar cana pra ele moer. Fazer garapa. Fazer... Fazer rapadura. Cheguei, tinha uma lata de valorosa, na encheia da mesa. Eu falei, ó... E eu não vai dar muito trabalho pro seu aí, não. Mas é meio do compromisso que eu tenho. De medo de comer é valorosa. Você dava uma desculpinha pra tudo, né Zé? Você já viu... Já comeu arroz plantado no morro? Já. No ar do morro? Já. É ruim demais, não é? É, não é de brejo, né? O Valdir plantou lá. Comer aqui arroz plantado no morro? Não é de brejo. Arroz do morro. É do morro. É diferente o arroz. O arroz é ruim. Aquilo não cozinha nunca. A pazinha do senhor Carlos Guedes. Não cozinha nunca aquilo lá. Não? Não. Quanto mais água põe nele mais endurece. Eu plantei. Eu plantei uma vez lá em Minas. Eu plantei quase no arqueiro. Os meninos meus... O Fernando e o Louco Afinal. O Renato. O Eliseu não. Nem o Eliseu. Nem o Maurício. Nem o Raquel. Os dois eu tô pensando. Eu vendi o arroz tudo. E o Carlos não reclamava depois, seu Zé? Não reclamava porque o Carlos tava no apuro, né? Coitado. Tava... É o que tinha, né? É o que tinha. É o que tinha. O dobreio eu comi tudo. Comi tudo. Vendio. Bem vendido. Naquele lá, não. O Carlos trouxe aí o armarinho que ele vai colocar lá no quarto. Ele falou comigo. Eu vou pegar a furadeira aqui agora. Vou pegar lá no quarto lá. Essa armadilha vai ficar onde, seu Zé? Se eu puder botar lá no chiqueiro pra mim. Dentro? Mas dentro dos porcos também. Dentro não. Do lado de fora. Do lado põe. Lá no chiqueiro, mas do lado de fora. Aí, ó. É cinco mazarotes aí. Vou furar. Vou furar um... Depois eu levo a inchada e tiro. Leva a saída pra mim. Tá bom. Porque a minha perna doer muito. Vai descansar. Não, vou descansar não. Mas você vai almoçar com nós hoje, não vai? Não sei. Que isso, Zé? Estão fazendo comida. Ela vai almoçar com nós hoje. O Zé, pô. Não gosta de almoçar. Ele janta. Ele janta. Ele janta. Ele janta. Dez horas da noite. Por isso que ele não vai dar almoçado. Vou levar. Mas vai almoçar. Deixa aí, Zé. Deixa que eu vou levar pra cá. Tem outra inchada lá. Deixa que eu vou levar pra cá. Deixa eu levar essa aqui. Tem outra inchada lá. Põe a saída lá. Não precisa mexer com a inchada lá. Vou fazer uma cova ali. Vou lá levar pra cá. Vamos ver quanto isso aqui vai dar. Medir mais ou menos. Quanto é a bala pra mim? De cima. Vamos ver mais. Vamos ver mais. Vamos ver mais. Eu vou só plantar essa manigra ali em cima. Eu colo no grande porque eu corto o chaco em baixo e o pé dela fica na árvore. Certo? 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 Quem vê pensa que é trabalhador, hein? Certo? 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 Não, mano, hoje eu dei uma capinada Hoje eu dei uns queimados de calorias Valdir vai encostar onde? Ele está extensando pra cá Tem que extensar pra cá A árvore aí Acho que Acho que eu já passo ali, né, Vitão? Olha aí, Vitão Solta aí Eu passo Passo de lado lá Beleza? É, agora você vai arrastar ela pela frente É Mas vamos ver se eu passo lá Daquele pé de abacate Acho que eles vão ter que tirar aí De mamão Tchau 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 Vou puxar ali pra suspiro, né? É, tem que puxar mesmo. Se não o fogo aqui vai ficar sofisticado, vai muita somaça. Vamos pôr o quiabo aqui. O que é isso aí? Frango. Olha o Serra aí. Olha o Serra aí, mostra pra ele. Você não come carne aí mesmo, né? Mas tem aí também outra carne. Tem outra carne. Olha o quiabinho aqui. Você comeu seu feijão? Ah, o Serra tá lá, quer falar. Nós trouxemos um armarinho. Olha o quiabinho que você fez. Eu fui fazer trinta colop nele. Tá bom. Olha a Santa Várbara, eu cortei um dia aqui. Olha só. Olha o peso que fica isso aqui. Olha como essa tava aqui. Olha a Santa Várbara. Muito leve, aquelas tolas. Ela vai ficar assim, seu Zé. Ela vira uma rolha. Olha o que virou, Zé. Eu acho que não serve pra fazer mesa, viu, seu Zé? Não, Zé? Vai quebrar? Pode? Pode. Vai machucar a sua mão, Zé. Não quebra, não. Ela é murchada. Não quebra, mas ó. Já pensou numa mesa? Não presta. Será que se colocar resina, ela segura? Isso que eu queria saber. A resina é cara, né? Tomou muito sol assim? Não. Não. Você pode ver aquela lá? Ela vai secando nas bordas. Olha que lindo, Zé. Nós vamos nos embarcar com o senhor, eu vou beber água. Vamos lá. Bebe água, de copo. Não tem que te chamar eu que é na hora. Nós já almoço. Vamos almoçar. Aí eu falei eu não vou, não. Porque eu vou fazer trinta colas de vez. Senão me obedeceu, né, Zé? Não. Eu fui aonde Deus mandou. Agora para que nós vamos almoçar A Sarah fez comida E nós vamos comer o teu feijão Vamos almoçar para ele Você vai almoçar o seu pai? O cara não me deu O cara não me deu Olha lá, o Vitor lá Olha o Vitor lá É o resgate da frente E vamos aqui, Vitor O Vitor aqui não é fácil não, hein Vamos lá, Vitor Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos embora Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Você tem esse dom de firmar? Assim tem, né? Do quê? Você sabe firmar, né? Ah, mais ou menos É mais o sogro mesmo que tem esse dom aí É, porque na parte a vez que quiser vir aí um dia aí, você vem Ah não, eu já percebi o caminho mesmo? Então? O dia que tiver de folga lá e não puder vir, eu vem Eu tô dormindo agora naquele sofá, tô dormindo no sofá O meu quarto tá liberado Eu durmo aqui na sala, durmo na área ali fora Pra mim não faz Se quiser vir, vem, fica aí com a gente aí Comida não é fácil aí Ah não, tá jóia Aí, aí ele vai mexendo aí, você vai treinando, né? Comprar uma máquina também, né? É Uma máquina vai ser claro, né? Deve ser um pouquinho Mas não sou muito de gravar não, sou mais de pôr a mão na massa É É, prefiro pôr a mão na enxada, ajudar É mais meu trabalho, minha área Não é como pra uma firmadora Você arma ela, você trabalha junto comigo Você vai na hora das perguntas, você pergunta eu pra mim Quanto mais perguntas faz no gatinho, meu? Você sabe isso aí, né? A hora da soneca Eu vou te dar um pouquinho Eu vou te dar um pouquinho Eu vou botar em uma beirada aqui, botar o tomate, tomate grande, eu vou abrir só um. Pai, por que você vai fazer isso, pôr o tomate ali? Eu vou pôr esse tomate nosso que nós compro no mercado, e quem sabe, eu acompanho esse aí, sai uns pés de tomate bonito, né? Não é verdade? É, um tomate aprende coto, um tomate vai aprender coto. É, um encaixa um no outro, né?